A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinta alegria por ter nascido formado O idioma do gato, só quem entende sou eu Quando eu aboio o gato contente e berra Falando no pé da serra, meu vaqueiro apareceu Não acostumo comer carne congelada Eu só sei comer buchada de bode, boi ou carneiro Como a bata e mocota no momento É o melhor alimento do homem que é vaqueiro Meu companheiro é um cachorro de raça Bom de gado e bom de casa É o meu melhor amigo Muito melhor que o amigo da cidade Que não usa falsidade Nem me bota em perigo Por isso eu digo O cavalo é meu transporte Correr atrás de garrote É o meu melhor lazer Abandonei Carro, cidade, avião E vou morar no sertão Até o dia que eu morrer Abandonei Carro, cidade, avião E vou morar no sertão Até o dia que eu morrer Vou cantar pra vaqueira Matoada com alegria Alarem o mendigado Que tem boa montaria Em apostas e dinheiro Vou contar pra os companheiros E a história de uma no Rio Saia branca é o nome dela Que pisa firme no chão Na lagoa da raposa No vaqueiro de Ocambão Mas tudo tem sua hora Não é para sempre não Em 2022 Pois não começou ruim Logo em 2023 Deixou o raqueiro sozinho E hoje em 2024 Sua fama teve fim A fofoca era grande No tempo ninguém pegava Aqueiro relou o cavalo E às vezes com raiva ficava E os torcedores dizendo No rio a mala assombrada Dia 20 de abril Mais um bolão se encerrou Que dessa vez foi pegada Por cavalo de valor Tem que ter disposição Júnior ganhou o bolão Porque ela ele pegou O cavalo Salfazim Que com gado se arranca O vaqueiro Júnior Liceiro Disse o Salfazim Não manca Logo a torcida Gritou Com seis minutos Chegou Com o cordão Da saia branca Manoel, Julião E os seus filhos O Albino Leandro E o Tiago Por rodão Julião Tem campo Pago Pra correr Vacas Trabas E no vírus Ninguém pode correr Fora dos trilhos Diz o grupo Albino Julião Juliana Ao lado De rodão Pra os vaqueiros Espalhar o boato Vai ter grande Pé grande Dois no mar Na fazenda Força da divisão Dia 20 21 de abril Desse ano Que é 2006 Tem Tupanatinga Pra correr Dessa vez São 10 reis E prêmios São 2000 Pernambuco É nordeste do Brasil Vejo o campo Que corre os animais Cada rede O prêmio é 200 reais Pintadinha De cor de corredeira Pra os canelas De emas De pesqueira Ir ao campo E sair correndo atrás Com o apoio do amigo Viturino De Raldão Julião E João Tenório E o Miro Vital e Relatório De Antônio Martins Do Nordestino O Marcelo Leite Que é super fino Auristela Barros Muito educada Antônio Souto Merece a santuada E também O amigo Zé Soares Com o apoio Dos vaqueiros populares Essa festa Será realizada Vejo o gado Da festa Vaqueirama E tadinha Essa aí É rei de corda Outro gado Está solto Na engorda Se alimenta Com marmela Derrama Se é jipano Correndo É boi de fama A caiola É vaca Dos pés ligeiro Rapidez Pra dar cama Em vaqueiro Junto boi Tenderinha E divertida Um vaqueiro Que tiver toda a vida Não se meta Correndo Marrué Tem as vacas Catenga e Jararaca São as duas As duas de Manoel Julião Outras duas De Biseus Estão Cada um Tem seu nome Se destaca O calango É filho De uma vaca A catenga Que corre Até demais O bezerro Cruzeiro Tem cartaz Esse é filho Da vaca Jararaca E o vaqueiro Que o negocio Ele é vaca Se corre Se o ganchão Dos vegetais Manoel Julião Mostra os valores Agradece os doadores De gado As pessoas que tem lhe ajudado A prefeita e também vereadores Finalmente aos patrocinadores Criadores da sua região Agradece a família Julião E os vaqueiros que correm na catenga De águas bela e também do panatinga E os que honra A perneira e o gibão Um abraço a Ricardo de Rodão A Renato que é outro menino A Leandro, o Tiago e o Alguinho Ao lado de Manoel Julião O André e Fernando que estão Nessa festa para colaborar Forma um grupo unido popular Manoel Julião é gente honesta Os seus filhos e amigos Faz a festa e agradece Ao vaqueiro que chegar Manoel Julião muito agradece Com seus filhos e toda comissão Junto ao primo que é Rodão Julião Recebendo o vaqueiro que aparece Deus ajuda assim a festa acontece Pra forró chega gente pra valer A moçada faz gosto e a gente vê Faz ter reze não sei a qual se salva Manoel Julião e Lúcio da Alba Tão fazendo essa festa acontecer Manoel Julião que organiza Essa festa é bonita pra vaqueiro Cada palco tem cavalo ligeiro Ouço o verso de quem cante e avisa Porque essa festa se realiza Comandada por Manoel Julião Se subaste na divulgação Vamos lá pra terra pernafucana Corre boia, boia e turma cana Na fazenda, poço da divisão 19 de janeiro foi essa data marcada Mirosma mais dois parceiros Dois amigos camarada Correram a reis indiana E deixaram ela amarrada Deram nela uma rochada Com dois cavalos exemplar O animal pinga fogo Que bota em boi pra pegar Animais que bota em boi Do pau da venta empenar Era famosa por lá Essa tal de indiana Vivia ganhando posta Na terra pernambucana Mas dessa vez se acabou Correu que cansou as canas Outra espora indiana Que tinha seus pés ligeiros Vaca segredo e fumaça Cansou o cavalo boieiro Mas de manchar a fumaça Com esses dois bons vaqueiros A indiana famosa Era ligeira igual gato Tinha fama em Pernambuco Muitos botaram no mato Da vaqueira meleiro Uma pedra no sapato Soltaram a vaca no mato Mirosma saiu de frente Silas saiu em segundo E Gabriel diferente Deram roxa indiana Que era brava e valente A carreira foi potente Silas perdeu seu chapéu Também caiu o cavalo Do amigo Gabriel Mirosma continuou Por ser vaqueiro fiel Pediu força a Deus do céu E dentro da mata fechada De tanto entrar e encaixar A reis ficou apertada E em vinte e cinco minutos Ficou desmoralizada Tá escrita essa toada Pelo poeta Mimim E a vaqueirama agradece Aos torcedores tudim Apoia quem pega a gada E amarradendo o espim Pra os torcedores tudim Vai um abraço apertado De Mirosma junto a Silas E Gabriel arrochado E mais um andu poeta Na voz de Mimim do gado E mais um andu poeta Pra os fãs da vida de gado Na fazenda Monteal Tinha uma vaca famada Linda joia era chamada A rainha do sertão Esse era o nome dela Fama, valor e cautela Ela tinha de montão Esse era o nome dela Fama, valor e cautela Ela tinha de montão Ela veio da geração Filha de mamãe fumaça Quem é brava vem de raça Vaidos era irmão Que muitos anos correu E quando esse boi morreu Passou em televisão Que muitos anos correu E quando esse boi morreu Passou em televisão Linda joia no sertão Seguiu a mesma pancada E a fama foi disparada E a vaqueiramba temia A fama não foi à toa Que a vaqueiramba boa Com linda joia corria A fama não foi à toa Que a vaqueiramba boa Com linda joia corria O dono dela dizia Bábalo e roberinho E os filhos de João Campinho Junta-te e fico a seu lado Linda joia é diferente Que ela veio de uma semente De gado selecionado Linda joia é diferente Que ela veio de uma semente De gado selecionado Mas menom tava cercado Com muitos golpes fatais Zela de três animais Com três filhos conversando Vamos botar no campão E calar essa multidão Do que eles estavam pensando Pega a vez se aproximando No cabala voador Neto em cordão nem costou E neguinho moderno do gado Só se via gritaria Linda joia não sabia Que era o fim do seu reinar Só se via gritaria Linda joia não sabia Que era o fim do seu reinar Pega a vez se rode o gado E deixa a vaca sair Ela apontou no jiqui Como bala de canhão Vi a terra estremecer Pegar, pegou e cadê A rainha do sertão Vi a terra estremecer Pegar, pegou e cadê A rainha do sertão Levou careta e cabão Levou careta e cabão E me numbrou O povo falava Vaca que ninguém pegava Sua fama se acabou Deixou de fazer pirraça Saiba que um dia é da caça Saiba que um dia é da caça E o outro é do caçador Deixou de fazer pirraça Saiba que um dia é da caça E o outro é do caçador Vamos cantar uma soada Que Manoel Branco pedia Pra eu falar em cacique Cavalo de garantia Que quando corria Que quando corria O gado Em poucas horas Vencia Foi comprada Os buraqueiros Disso a gente sabia Na fazenda A bela vista Onde o cacique vivia Seu Manoel carregou Que os buraqueiros vendia Quando foi chegando em casa Foram correu a nuvia Se combinou-se com os outros Pegou o cavalo e saia Na frente tinha um topo Ele escorrendo e não via Descendo disse abaixo Que chega os pau se tremia E os vaqueiros gritavam Porque de nada sabia Só deu fé do acidente Quando pegaram a nuvia Vendo o cavalo estrepado E o sangue que saia O filho de seu Mané Ficou quase dando agonia Pensando que o cavalo Da estrepada morria O cavalo ficou na festa Que caminhar não podia Para o Mané corregado Passou uns noventa dias Depois que ele a melhorou Para as mesmas feste ele ia Seu Mané Seu Mané se conforme Com tudo que acontecia Que todo vivente morre Console a sua família Só não morre quem não nasce É o que os poetas dizia Seu Mané saiu de casa Sem dizer pra onde ia Nenhuma carta mandava Nenhuma carta mandava Dando notícia à família E sua esposa querida Chorava sem alegria Cavou um buraco Cavou um buraco Que enterrou É seu Mané que dizia Se o cavalo morresse Os urubus não comia Se acaso for pecado Ele pegou nesse dia Se acaso for pecado Se acaso for pecado Ele pegou nesse dia Atuada da pega do boi mulambo Autoria do poeta Gilberto Alves Ei, na região do Bandeira De Santa Bris da Bahia Tem um boi muito famoso Que há muito tempo corria Mulamba é o nome dele Mas ninguém pegava ele E quem apostasse nele Com certeza não perdia O boi trinta e duas vezes Saiu contando vitória Já trinta e duas carreiras Tinha em sua trajetória Mas se um valente vaqueiro Em um cavalo ligeiro Fez esse boi mandingueiro Mudar de vez sua história Dia 21 de maio De 2023 O seu dono Fernandinho Outra grande aposta fez Só que ele não sabia Que pra tudo tem um dia Que o seu boi mulambo ia Ser pego a primeira vez Apostaram nos vaqueiros Três homens da região Um foi Pedro de Abdias Só aposta em campeão De dinheiro não tem dó Nem deixa o vaqueiro só Também vinha de Dodó E Jair tudo bujão Disse neguinho de Nelito Zé Fernando meu vaqueiro Cuide bem de Dominó Cavalo forte e ligeiro Dê a ração que ele come Não corra nele com fome Honre a história e o nome Da fazenda Juazeiro Ruande Antônio Boboi Disse no momento exato Esse cavalo que tenho Que há tanto tempo trato Junto com Zé do reboque Disse ao alo esse toque Que o meu cavalo maroque Nunca perdeu boi no mato Daniel Monta em pipoca Sai revirando o cipó O alas leite em maró Que sai quebrando o mororó Era madeira estalando E a trilha aberta ficando Pra o vaqueiro Zé Fernando No cavalo dominó Como falei na coragem Do vaqueiro Daniel Falo também do cavalo Seu companheiro fiel Esse cavalo pipoca Não se vende nem se troca Selando ele só coloca Com permissão de Israel Na mata da baixa larga O boi já ia imprensado Maró que encostou no boi O alas pulou vechado Pegou o mulambo amarrou Pois o calho encaretou E o boi mulambo voltou Para o curral amarrado Mas Inho seu treinador Ficou decepcionado E o seu dono Fernandinho Também ficou abalado Depois de tanto trabalho Tanta oração, tanto atalho Vem mulambo com chucar E ouvir na corda Encaretado Mas se existe uma trindade Que reza com muita fé Uma mulher e dois homens Pureza, cheiro e teté A oração desses três Nunca falhou uma vez Se for pra pegar a reis Pega até correndo a pé Até veio de lealdo Disse a Erinaldo assim Já Neguinho da risada Também dizia no fim Fernandinho está nervoso Seu boi não é perigoso Só existe boi famoso Onde tem vaqueiro ruim Tem Marconi de senhor Leninho, Henrique e Felipe Cara de Gato e Anísio Ao Dênis Pedro em equipe Adriano da risada Jean outro camarada A torcida organizada Dos vaqueiros de Sergipe Até banho de cerveja Deram no boi com latinha Nego de doca sorria Naquela farra todinha Dizendo assim pra galera O Alas pegou a fera Se esse boi famoso era Perdeu a fama que tinha Se esse boi famoso era Perdeu a fama que tinha Lá na fazenda Fortuna Bem no curral da piscina Tinha quatro reis ligeiras Veloz da canela fina Zé de André, Jess e Titi Tinha esse gado ali Que corria sem cair Para as turmas nordestinas Confiança os donos tinha Em cada reis corredeira Deixou o cavalo cansado Mangou da classe vaqueira Boi, sabonete, oncinha, bala seca Estrelinha, vaqueira, maquevinha Só vi a cor da poeira O bom vaqueiro galego Com o Mateus e seu parceiro Zé Batista e Joelzinho São félix por ser vaqueiro Quatro homens bons de bois Postaram dois mil por dois E mandaram dizer depois Prenda seu gado ligeiro Vinte e cinco de fevereiro Dois mil vinte e quatro ano A carreira foi marcada Para os vaqueiros e sergipanos Os torcedores do gado Vinha bastante empolgado Tava apostando dobrado Mas deram errado os seus planos Torcedores dos vaqueiros Regina estava no meio Dona Dedé e paixão Iris Marquis também veio Falou Otávio Marquinho Laércio Otavinho Zé Vigia e Duduzinho Hoje tem gado no rio Cristine Erasmo Marinho Jailto da Santa Rita Hoje o gado perde a fama Nós aposta e acredita Ainda falou Valfredo Pega boi brabo é segredo Mas vaqueiro bom sem medo Da carreira bonita No cavalo Maribone Zé Batista foi montado Joelzinho em pinga-fogo Hoje aqui nós pega gado Os homens fizeram linha Boi sabonete e oncinha Perderam a fama que tinha E acabaram o seu reinado Mateus montado em foguinho E o galego em turbina E o galego em turbina Encostarão na porteira Lá no curral da piscina Deram a carreira pesada A bala seca foi pegada A estrelinha encamboada Perderam a fama Perderam a fama e a sina Patrões de Mateus e galego Que apostarão na vitória O amigo Zé de Gildo E o Tito de João Dória Da outra dupla certinha Os patrões top de linha Foram Iguinho e Lulinha Os homens que têm história Depois do gado pegado Muita gente se alegrou-se Mas teve bastante gente Que também desanimou-se Se o gado tinha trama Perderam pra vaquerama Hoje os vaqueiros têm fama E a do gado acabou-se Se o gado tinha trama Perderam pra vaquerama Hoje os vaqueiros têm fama E a do gado acabou-se E no rancho dos 3K A fama de gado acabou A Catarina ligeira Marinho foi quem amarrou Ele não tava sozinho Que Guiguinho lhe ajudou Chocolate se acabou Com Eduardo empurrando E atrás vinha Rodrigo A todo tempo gritando Não dê tempo a ela não Ela já está cansando A pimenta afamada Correu mas se entregou Que o Tiago do trevo E Mateus lhe amarrou A carreira foi tão grande Quase os cavalos cansou Correnteza foi pegada Por Isaia e Negão A carreira foi pesada Chega a estremecer o chão No dia ela foi pegada Não aguentou o rojão Do gado antigo que tem Só sobrou a colorau Quando entra na madeira Os vaqueiros passam mal Ela tem agilidade Sabe deslizar nos pau Ainda tem Aladim Que é da nova geração Pensa em um bezerro ligeiro Que sabe pisar no chão Ele entra na madeira Igualmente um furacão Digo aos meus companheiros Com toda animação É lá no Rancho 3K Que mantém a tradição Lá está sendo o palco Pra quem quer ser campeão Lá está sendo o palco Pra quem quer ser campeão Ei! Na região de Moderna No Nordeste Brasileiro Município de Sertanha Tinha um boi velho e geiro Lá era onde o boi corria E a vaqueira matemia Por não pegar forasteiro Dia 13 de Janeiro Os homens se combinaram Para pegar forasteiro E assim se conversaram Forasteiro já sabendo Lá no seu campo dizendo Meus dias bons terminaram Já tinha mais de um ano Que o boi tava na manga Sem ninguém botar a mão Mas quando os homens se zangam Coloca Nibô e pega Vaqueiro bom não se entrega Porque tem carta na manga Se combinou Adriano Silas e também Baleiro Nilson Doba e Gabriel Nos seus cavalos boieiro Foram fazer o que ama E também tirarem a fama Do touro velho forasteiro O dono de forasteiro Guilherme lá do Joá Vendeu lá de da Firmino E a seu filho Preá Estava desenganado Que o boi não era pegado Pois muitos homens foi lá Foi seis cavalo ligeiro Bolinha e também roxão Pisa leve e mais dorico Foguete que tem rojão E mais a égua Suzana Da terra pernambucana Que sabe pisar no chão Os seis homens campeão Pegaram rastro oito horas Quando foi quatro da tarde O boi destampou pra fora Os homens disseram a ele Botaram o cavalo nele Pra não deixar ir embora Madeira voando as tora E cavalo arrastando rama E o boi aperreado Com grito da vaquerama E forasteiro afamado Entrou num barco furado E os homens tirou la fama Com rojão da vaquerama O boi velho não aguentou Adriano e seus parceiros No touro velho saltou Baleiro ainda conta O boi velho passou la ponta E o seu cavalo furou Mas mesmo assim se acabou Se a fama de forasteiro E é pra o povo aprender Quem pega boi é vaqueiro Seja novo ou veterano E vê que o chão pernambucano Tem muito homem boieiro Seja novo ou veterano E vê que o chão pernambucano Também tem homem vaqueiro Porasteiro velho Vou falar sobre um baiano Que tem o gibão pesado O meu amigo Jean Que pega boi no fechado Com ele a pisada é quente E o boi que corre na frente Corre ou morre pisado Jean que deu tá pingado No cavalo campeão Pegava boi corredor Piava do pé pra mão Esse baiano arretado Botava cavalo em gado E sabe viste gibão Após vender campeão Após vender campeão Já comprou outro animal Vendando açoite no gado Nesse sertão em geral Representando a Bahia Zela sua montaria Pra pegar boi dentro dos pau Nesse cavalo Nesse cavalo moderno Botou em boi de pertinho Pegou Maria bonita Que pertence aos vadinhos A cadinheira famada E a rei desmantelada Que é do tabuleirinho Pegou a resviadinha Santa Maria Sergipe Você do solo baiano Vai abraçar sua equipe No verão ou no inverno Corre montado e moderno Pega boi e participe Vou falar sobre a equipe Que torcem para o Jean Neguinho da Serraria Dudu Picolé fã Geraldo e Cajueiro é Marcelo, Negu e Keke Leandro, Tico e Juan Luan, Vaqueira e Heitor Torcem pra o campeão O Ica luta no meio Pois de Jean é irmão Sua mãe Silva quer bem E o seu pai José Ivan Tem bastante admiração Nos festivais de Gibão Jean vai e não faz feio Por pegar boi corredor Já ganhou cinco torneios Pega boi mochi de ponta E ele até perdeu a conta Dos bois que botou no reio Por isso o poeta veio De deixar a história contada Falando sobre um vaqueiro Meu amigo e camarada Forcei a minha memória Pra Jean fica a história Feito na minha toada Forcei a minha memória Pra Jean fica a história Escrita nessa toada E através dessa toada eu conto a vocês Bruno lá do Pernambuco uma aposta fez Pra ir ao solo baiano Correu uma reis Pra ir ao solo baiano Correu uma reis Pra ir ao solo baiano Correu uma reis Do ano dois mil vinte e um Vinte e cinco de setembro De maribunda eu me lembro animal campeão João Batista Zela dele lhe dá reação E pra Bruno se montar levou violão O boi se chamava barão E pra Bruno se montar levou violão O boi se chamava barão Boi ruim de pegar Pó voado se pode ler e terá seu lugar E o dono do boi barão se chama Gilmar E o dono do boi barão se chama Gilmar Gilmar treinava barão e se confiava E na pista de morão ninguém derrubava Ele pensou que no mato ninguém lhe pegava Ele pensou que no mato ninguém lhe pegava Mas ele se enganava com seu boi ligeiro Nesse dia o boi foi pego pelos dois vaqueiros Barão perdeu sua fama e Gilmar seu dinheiro Barão perdeu sua fama e Gilmar seu dinheiro A fama foi pra os vaqueiros e pros animais E o dono do boi Gilmar ficou triste demais Em ver barão amarrado e perder quinhentos reais Em ver barão amarrado e perder quinhentos reais Os vaqueiros de cartaz comemorou E a fama do boi barão se acabou E o boi brabo da Bahia a fama afindou E o boi brabo da Bahia a fama afindou Gilmar não se conformou Ouvi ele falar Vou ajeitar outra reis pra vocês vincar Eu vou ajeitar a Guiné pra ficar no lugar Eu vou ajeitar a Guiné pra ficar no lugar Bruna avisou a Gilmar ajeita avisa o povo Eu chamo o João Batista outra vez resolvo E ajeite a reis Guiné que eu pego de novo Eu vou avisar o povo a meus companheiros Vou ser criador de gado que tem boi ligeiro Tem que aprender a respeitar cavalo e vaqueiro Tem que aprender a respeitar cavalo e vaqueiro Vira boi! Oh yeah! Tem que aprender a respeitar cavalo e vaqueiro Eu gostei! Eu não me adaptei com acondicionado Com esses prédios altos e elevador Com barulho de carro a poluição Eu não me adaptei com esse tal divitor Com saudade da gota eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu amor Do pés de serra onde eu fui criado E do canta do galo que sempre me acordou Com saudade da gota eu tô do meu cavalo Do cheiro do gado e do meu amor Do pés de serra onde eu fui criado E do canta do galo que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão aonde eu me criei Vou deixar essa cidade e aqui não me acostumei Vou voltar pro meu sertão aonde eu me criei Abre a porteira vovô avisa que eu voltei Vou voltar pro meu sertão aonde eu me criei Vou deixar essa cidade e aqui não me acostumei Vou voltar pro meu sertão aonde eu me criei Abre a porteira vovô avisa que eu voltei Olha o pesado do vapeiro Fui visitar o sertão que eu fui nascido e criado Achei muito diferente daquele tempo passado Encontrei papai velhinho dizendo Sente filhinho e vamos falar de gado Mas primeiro eu perguntei Mas primeiro eu perguntei Papai cadê mamãezinha Ele respondeu chorando em direção da cozinha Disse sua mãe Disse sua mãe morreu e depois que ela faleceu Perdi o prazer que eu tinha Naquela hora eu tremi Quase que caí no chão Sentindo a falta de mãe Sentindo a falta de mãe Entra no meu coração E a casa grande e vazia Sem a minha mãe Maria Pra mim dá consolação Disse a papai Disse a papai Vou embora Que aqui não posso ficar Me deu a foto de mãe Que é pra comigo eu levar Me despeço dos meus manos De hoje há cinco ou seis anos Talvez eu possa voltar Entrei no carro chorando E papai caminhando atrás Dizendo onde eu lhe acompanhe Deus lhe leve e lhe dê paz Saudade diga ao presente Que quando vim novamente Talvez não me encontre mais Eu fui na cova de mãe E acendi uma vela Me ajoelhei pedindo Deus lembre da alma dela Em um sofrimento profundo Quando eu partir Por outro mundo Eu quero ficar com ela Eu dedico essa toada A todos que vão me ouvir Quem tiver sua mais Ela e repara o quanto eu sofri Pois ex-mãe é incapaz Veja a saudade O que faz Perca a mãe Como eu perdi Pois ex-mãe é incapaz Veja a saudade O que faz Perca a mãe Como eu perdi Vira a mãe Vira a mãe Vira a mãe Vira a mãe Carvalho Por nome de Gavião E soltado Por Antônio Mago Cavalo bom e ligeiro Que deu prazer aos vaqueiros Nas pegas de boi no mato Dentro do mato Dentro do mato fechado Gavião se deslizava Pegou um jumento famoso Lá da fazenda batata Que levou dezesseis carreiras E nunca ninguém lhe pegava Daí ficou mais famoso E sua fama cresceu Falava de boca cheia Antônio Mago Antônio Mago O dono seu Dizia um Tomem cuidado Que Gavião tá zelado E quem soltou ele Foi eu Na Lagoa do Cancão Tinha um boi bravo e ligeiro Era o boi desalabrindo Desafiando os vaqueiros Levou dezesseis carreiras Sumiado em ta madeira Boi, pé duro e catingueiro Mas come preto o vaqueiro Cabra de opinião Acostumado a pegar gado Nas catingas do sertão Falou pro povo escutar Disse o boi eu vou pegar Montado em gavião Disse vamos pra Lagoa Esperar o boi descer Vou montado em gavião E vou correr pra vocês verem Como é que se pega gado E ele disse até sorrindo Correndo dentro da rama Hoje aqui só me acompanha De Assis e Lila Fermino Já era uma da tarde Quando o boi se apresentou Corme, passa-lhe o cavalo Na frente o boi derrubou Dentro do mato fechado Depois do banho apiado Ai Antônio Mago chorou E falou eu tenho razão De chorar de emoção Meu gavião tem valor E falou eu tenho razão De chorar de emoção Meu gavião tem valor Vida de gado Vida de gado Vida de gado Vida de gado Que sabe honrar Que sabe honrar o gibão Aonde chove serena Vaqueio vai pra novena Na fazenda Santa Helena O leno tem produção Na fazenda Santa Helena O leno tem produção Lá tem lindas vacas leiteiras Curral de taba e cocheiras E tem máquinas forrageiras Que é pra fazer ração E tem máquinas forrageiras Que é pra fazer ração No momento descoberto Eu tenho que falar de perto Porque Leno e Roberto São fortes na região Porque Leno e Roberto São fortes na região Leno corrigado Leno corrigado Desde menino Cê vá querer Seu destino Foi lá pra Tom De Sabine Botou Curisco no chão Foi lá pra Tom De Sabine Botou Curisco no chão Na hora Na hora que chegou lá Viu a torcida gritar Ô Leno Vá se aquietar Você não pega o boi não Ô Leno Vá se aquietar Você não pega o boi não Quando Quando o boi velho saiu Isso Todo mundo Viu O Leno Atrás Seguiu E Curisco Fui pra O Leno Fui pra O Leno Dito Mas não Tchau 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 Tchau